Satana, indecente, fogueta, barreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Quando a saudade bateu, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na paz e maldade Quando a saudade bateu, o endereço você já sabe Quando a saudade bateu, o endereço você já sabe Quando a saudade bateu, a saudade bateu, o endereço você já sabe Quando a saudade bateu, eu vou ai mandar Na sua cara, vira a treinada Dança e vai na vara O bebê te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada e cabine na sobretora Primeiro toma Jack e depois Leite na sua cara, vira a treinada Dança e vai na vara O bebê te enlouquece E tu fode alucinada E tu fode alucinada E tu fode alucinada